Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo pra conversar com vocês um pouquinho através desse vídeo. Este vai ser curto, eu prometo. Bem, eu quero falar sobre o processo criativo. Eu já vi muitos autores escreverem conforme a ideia chega. A ideia chega, ele senta, começa a escrever e desenrola. Eu não funciono assim. Eu preciso de um tempo maturar a ideia. Então ela surge, não importa de que forma, pode ser qualquer coisa, observação, vivência, livro, filme, nada pra fazer, como agora que eu devia estar trabalhando e estou aqui conversando com vocês. Então pode ser qualquer momento, qualquer coisa, uma música, qualquer coisa pode nascer uma história. Só que eu preciso de um tempo maturar. Eu gosto de maturar uma ideia. Então eu sempre espero que ela cresça, desenvolva, faça anotações. Às vezes eu mudo a ideia inicial. Então depende muito da história. Aconteceu uma vez só com uma história que eu ainda não escrevi, que eu vou escrever, está anotado. Foi a história, a ideia mais rápida que eu tive, mais completa. Foi a história mais completa que nasceu. Eu ainda vou falar dela mais pra frente, tá? Porque normalmente eu penso numa cena, penso num personagem e assim começa uma história. Só que no caso dessa história especificadamente, ela nasceu completa. Com o personagem, com o casal, com o cenário, tudo. Só falta desenvolver melhor o enredo, né? Pra saber qual vai ser começo, meio e fim. Mas eu já sei qual que é a história. É estranho isso, né? E também é estranho pra mim não ter ideias. Eu estou num momento assim, acabei de sair da trilogia pro êxtase. Foi um ano trabalhando na trilogia. Trabalhando mesmo, não só tendo ideias. Mais tempo ainda que eu tenho pensando nessa história. Mas... E tô de ressaca nessa literária. Não sei o que eu vou escrever na minha vida. Fazer na minha vida. Sei o que eu vou ler, se eu vou escrever. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho uma série pra terminar de editar. Dois spin-offs pra escrever. E eu estou totalmente sem saber o que eu pegar, sabe? Tô tipo assim. Então eu só vou escrever uma história nova. Começar uma história nova a partir do ano que vem. Uma história nova que eu digo, um romance novo. Como vocês já sabem, meus romances de fantasia ficarão na saga Os Quatro Elementos. Que agora tem um spin-off prometido. Que já sai prevendo, inclusive. E Estrela, que também vai ter um spin-off. Estou vendo seu trabalho nele primeiro, tá? Então as turmidades eu vou falando pelas minhas redes sociais. Deixo isso pra depois. Outro é o meu processo criativo. Então eu faço um enredo. Eu faço perfis de personagens. Eu capto os elementos e inovo de alguma forma. Eu gosto de fazer isso. Por mais que... Quando eu me dediquei a escrever fantasia. Eu me dediquei a escrever uma história nova. Totalmente nova. Então se você for ler. Se você gosta de fantasia e for ler a saga Os Quatro Elementos. Ou Estrela, ou Os Dois. Você vai ler uma história completamente nova. Não existe nada no mercado em relação a isso. Eu gostei. Eu não vou dizer que eu não gosto dos livros de fantasia. Eu adoro. Porque eu sou uma pessoa eclética. Eu leio vários tipos de livros. Só não leio Alta Ajuda e Terror. Do resto eu leio. Então, se você for ler. Você vai perceber que é inovadora. E eu gosto disso. Quando eu me dediquei a escrever alguma coisa do gênero de fantasia. Foi exatamente por causa dessa liberdade que eu tenho. De escrever uma história completamente nova. Completamente louca. Cheia de coisas sobrenaturais. Coisas de magia. Tal. Coisas que não existem. E que a minha mente se permite devagar. E eu me perdi a escrever. E eu adorei. Só que eu não parei. Quando eu comecei a escrever hot. Primeiro com o Insensatez. Depois a trilogia pro Extras. E meus prós só serão hot. Você também não vai encontrar uma história que só tem um romance e sexo. Não. Eu também procuro inovar. Pode parecer clichê. Pode parecer que você já viu essa história antes. Que é igual a qualquer outra que você já leu. Não é verdade. Eu procuro escrever de uma forma que seja diferente. Contar uma história de uma maneira diferente. Com uma personagem diferente. Eu gosto que meus personagens sejam humanos. Tenham defeitos e qualidades. Cometam erros e acertos. Não importa que gênero que eu escreva. E eu também gosto, quando eu escrevo assim. Eu gosto de despejar muita carga emocional. E eu me sinto no livro. Eu me sinto a personagem. Os personagens. Eu vivo a vida deles. Então, quando a gente termina uma história. Fica meio assim. Um desgaste emocional e psíquico muito grande. Gente. Vocês não tem ideia do trabalho. E do esforço que a gente faz pra escrever uma história. Vocês não sabem. E elas não param de pipocar. Elas ficam ali na sua cabeça. Querendo que você escreva. Então, eu já tenho três histórias novas. Depois da trilogia Puro Êstase. Que vão sair do universo de Puro Êstase. Porque ainda tem um spin-off. Que era o mesmo universo. Pra escrever. Mas, eu tenho três histórias novas. Totalmente inéditas. E que não serão sequências. Que estão me esperando. E maturando na minha mente. Inclusive, uma delas é aquela que eu falei. Que é a história que nasceu pronta. Esperem histórias inovadoras de mim. Esperem que eu mantenha isso. Que eu surpreenda vocês. Que é isso que eu vou fazer. Não desisto dos meus personagens. Por mais loucos que eles pareçam. Por favor. Como a Sarah e o Marco, por exemplo. A Sarah da trilogia Puro Êstase. E o Marco de Insensatez. Não desista deles. Eles ainda tem jeito. E... Pra quem gosta de fantasia. Meus únicos livros de fantasia. Serão a saga Os Quatro Elementos. E Estrela. E eu espero que vocês gostem. Gostem. Gostaram de saber. Do jeito que eu escrevo. Tá? E... E que vem novidade por aí. E eu procurarei. Eu vou colocar todos os meus livros. Na verdade. No formato impresso. Pelo Create Space. Tá, gente? E vocês poderão comprar. E a partir do ano que vem. A gente vai ver como que vai fazer. Em relação aos impressos. Porque esse ano. Eu estou pedindo só a trilogia Puro Êstase. Assim como eu vou levar o 1 e o 2. Lá no evento literário. Já 25. No Rio. No Identidade Literária. Tá? Então, galera. Era isso. Eu vou acabar logo. Pra não ficar muito longo. Tá? Qualquer dúvida. Qualquer comentário. Que vocês quiserem fazer. Pode colocar aí embaixo. No meu canal. Tá? Que eu respondo. Prontamente. E quer que vocês me sugerir. Algum tema pro próximo vídeo. Fique à vontade também. Tá? Não esqueçam de se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos. Esse vídeo. E o meu canal. Tá bom? Muito obrigada. Beijos. Encontro vocês nas redes sociais. E espero que vocês gostem dos meus livros. E me contem, tá? Deixem comentários lá na Amazon. Pra eu saber. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.